Olá, hoje 25 de dezembro, quarta-feira, que dia maravilhoso. Eu sou o pastor Hélio Carnaçal e com alegria mais uma vez estou aqui com você para a meditação diária. Meu abraço hoje vai para três pessoas que eu encontrei na igreja central de Itaguatinga alguns sábados atrás. Trata-se, deixa eu ver aqui, o Israel Batista, a Manuela Nauana e o Admilson Custódio. Um abraço para vocês e para essa querida igreja. Título para hoje, Amor Inexplicável. Texto, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Em um dia de Natal como hoje, não podemos deixar de ler Filipenses 2, 5 a 11, um hino que exalta a encarnação de Jesus. Nesse trecho, Paulo nos convida a refletir sobre a grandeza de Cristo que, mesmo subsistindo em forma divina, escolheu se esvaziar de sua glória e de suas prerrogativas e assumir a forma de servo para se assemelhar aos seres humanos. Aqui está um contraponto a Gênesis 1, 26. No princípio do mundo, o ser humano foi feito a imagem de Deus. Na encarnação de Cristo, Deus se fez a semelhança do homem. O significado dos termos gregos e hebraicos empregados e a natureza divina e humana de Jesus são questões que poderiam ser discutidas aqui. Porém, o mais importante é que o Criador se tornou criatura para nos salvar. Hoje celebramos o ato de Deus Filho ter deixado as cortes celestiais, seu trono e sua majestade universal, seu posto como soberano absoluto para se aproximar dos pobres pecadores. Que amor é esse? Ele não se conformou em resolver nosso problema à distância e veio pessoalmente nos resgatar. Que amor sublime! Deus é um Deus de proximidade, de relacionamento que entrou em nossa história para que fizéssemos parte de sua história eterna. E o que é mais surpreendente, para sempre Cristo manterá a semelhança humana, as marcas da cruz, as lembranças de nossa redenção. Isso é amor! Quanta graça! Quanta generosidade! Quanto desprendimento! Por quê? Porque merecemos? Não! Porque Ele nos ama e isso basta! Desde antes dos tempos eternos até o Éden, preenchido com as delícias e deslumbres da criação e até a nova terra que superará em fulgor e beleza o antigo mundo, o amor é o que impulsiona as ações de Deus para com o ser humano. Ele nos amou desde a inocência até a culpa e entre lágrimas e promessas nos levará de volta ao lar. Ele nos amou para além de toda tragédia e destruição causadas pelo pecado, para além de toda dor que causamos ao seu divino coração, para além de tudo e de todos. Ele nos amou até a maior de todas as dissemelhanças, a cruz. Ele nos amou e nos amparou. Que amor inexplicável! Hoje, reflita sobre o Deus que se fez a nossa semelhança e peça que Ele transforme a cada dia seu caráter à semelhança e imagem de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que tema grandioso a encarnação de Cristo! Pensar que Jesus se fez um de nós enche o nosso coração de gratidão que jamais poderemos explicar. Pai, abençoa-nos com a Tua graça infinita, com a Tua graça maravilhosa, que a Tua benção se faça presente em nossa vida. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém! Forte abraço! Até mais! Tua graça! Tua graça! Legenda por Sônia Ruberti